Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bom gente, queria pedir desculpas que sexta-feira não teve vídeo, tá? Eu tive um probleminha técnico aqui com a câmera e não consegui gravar Mas estou de volta aqui para gravar vídeos pra vocês, tá? Tá tudo resolvido já Então segunda, quarta e sexta às 19h, vídeo lá no canal, tá bom gente? Então, bora lá começar Então eu vou começar com esse primer, gente, da Too Faced, tá? Pra vocês poderem estar vendo aí Eu vou aplicar ele aqui E se vocês, gente, estão gostando aí do vídeo Já deixa o like aí, tá bom gente? Deixa o like aí no vídeo Se estão gostando aí das makes, tá bom? Vou botar um pouco aqui, gente Um pouquinho aqui de cada lado, tá? Agora sai muito Vou espalhar aqui, gente De um lado e do outro, tá? Vou botando aqui e aqui, tá bom pessoal? Eu vou vir, gente, com aquele produtinho, tá? Da Benefit pra aplicar aqui nos olhos Tô botando aqui pertinho pra vocês poderem estar vendo, tá gente? Eu vou deixar, gente, todos os nomes dos produtos Aí na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês Poderem estar sabendo aí o que eu tô usando, tá? Ou esse aqui Esponjinha, gente, da Ruby Rose, tá? A Fios Que eu vou selar aqui Embaixo dos olhos Vou selar aqui dos dois lados, tá? Tá? Hoje eu vim com um produtinho aí de sombra Que eu acho que eu nunca usei, gente Primeira vez Tenho quase certeza que ainda não usei essas sombras E eu já tenho um tempinho Tá, gente? Seladinho aí, tá? Base, gente, da Benefit, tá? A Hello Happy A minha número 4 Pra vocês poderem estar vendo aí, tá? E pincelzinho, gente Da Macrylan Que é o A03, tá? Que eu amo esse pincel, gente Ele é muito bom Porque eu não tava usando Porque ele tava lavando, tá? Mas eu adoro Pessoal, vão lá no meu Insta Quem quiser, vai lá ver Eu postei um Reels De máscaras faciais, gente Tem todo tipo de máscara facial Quem quiser, vai lá ver Vai lá no meu Instagram Vamos ver quais são as máscaras faciais Que eu faço Tô aplicando, gente Uma camadinha, tá? Vou botar botando aqui E vou depositar, gente Aqui embaixo dos olhos, tá? Uma camada Essa base aqui já é suficiente, gente E aqui também Que eu tô com Hidratante nos lábios Porque meus lábios andam ressecados Aí eu tô com um hidratantezinho aqui Eu acho que é o frio, gente Aí tá deixando os meus lábios assim, sabe? Viu, gente? Uma camadinha aí, ó A pele ficou perfeita Eu vou voltar, gente Com a esponjinha, tá? Da Ruby Rose Eu usei um lado Agora eu vou selar com o outro lado, tá, gente? Vou tá selando a base aqui Com a bundinha aqui Da esponjinha, tá? Pessoal, ativa o sininho aí, gente Toda vez que o vídeo entrar às 19h Vocês vão estar recebendo aí Uma notificação, tá, gente? Que o vídeo já tá aí no canal, tá bom? Não esquece, não, de ativar o sininho Viu, gente? Uma camadinha de base, ó Ela já fica boa, tá? Essa base, ela é muito boa mesmo Da Benefit Eu sempre compro Ela acaba, gente Aí eu compro Eu gosto bastante Olha, gente Uma camada, tá? Depois, gente Eu gosto de vir com esse produtinho da Nars, tá? Eu gosto sempre de aplicar esse Café com leite É o 2.6, tá, gente? Eu gosto de aplicar ele aqui Nos meus olhos Esse corretivo Ele é muito bom, gente Esse corretivo Ele é maravilhoso E hoje eu tô super acostumada aí Eu acho que ele fica Muito bom, sabe? Na minha pele Então Por isso que eu gosto Esponjinha, gente Da Ruby Rose aí novamente, tá? Eu tô com pouca esponjinha, gente Que tão As esponjinhas estão lavando Tenho usado demais Aí tá tudo lavando ali no banheiro Junto com os pincéis, tá? Tô selando aqui, gente Seladinho, tá, pessoal? Pózinho, gente Gente, da NYX, tá? Vou tá aplicando ele aqui Com o pincelzinho, gente De pó, tá? Da Macrylan Que é o B112, tá, gente? Eita, deixa eu cair ele Ai, sujou o chão aqui Pessoal, vão lá Vão lá ver o canal de música, gente Tá super legal o canal de música Vão lá conferir pra ver se vocês gostam Vamos fazer esse canal crescer, gente Panemação 7-bit Vão lá assistir as músicas Ver as fotos Os vídeos Vocês vão gostar, gente Vou deixar aqui pra vocês O nome Quem quiser vai lá dar uma olhada, gente Tá bem legal Ó, viu? Pouco pó, gente, tá? Só selando aqui com pó A pele Vou vir, gente Com essa palhetinha, ó Da Ruby Rose Eu quase não uso ela Porque eu não acho ela assim Tão pigmentada Eu não gosto muito dela, tá, gente? Vocês tão vendo, ó Aqui tem um contorno Blush Também tem iluminador, tá, gente? Mas eu acho o iluminador fraquinho Mas eu vou tá usando este aqui, ó De blush Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Este aqui, gente De blush, tá? Vou tá aplicando ele Com o pincel da Macrylon Que é o B102, tá, gente? Vou aplicar Pra dar uma corzinha de saúde aqui, gente Na pele Pra ficar bonitinha Vocês tão vendo? Ele Ele não é tão pigmentado assim, sabe? Ó Pra dar uma intensificada aqui nesse blush, gente Que não tá saindo muito Eu vou vir com o Fix Plus, tá, gente? Da Mac Eu vou tá borrifando aqui o Coconut, tá? Pra ver se Não dá uma intensificada Eu não sou muito fã dessa palheta, não Mas engraçado A palheta de iluminador A outra, gente Que eu já gravei vídeo Eu já mostrei Ela é muito boa Ela é muito pigmentada, gente Mas essa aqui não Ela é clarinha, sabe? Tão vendo, gente? Ela quase não sai, ó O produto quase não vem, ó Ó Chegar mais pertinho aqui Pra vocês poderem tá vendo Ó Tô aplicando aqui, ó Tão vendo, gente? Não vem Ela é clarinha, ó Mesmo passando aqui o Fix Plus Ou qualquer outra coisa que seja, gente O produto não vem, tá? Não sou fã dessa palhetinha Olha, gente Tô bem pertinho Pra vocês poderem tá vendo Olha, o blush Ele é bem clarinho, gente O produto não sai, tá? Desta palhetinha aqui, ó Da Ruby Rose, tá? Ela não é pigmentada, essa palheta Pra quem gosta de blush clarinho É ideal Olha, ele é bem clarinho Ele tem um pouquinho de brilho, gente Mas ele é, ó Bem clarinho Ele é bonitinho Mas, assim Não vem o produto, sabe? O produto não vem Desta palhetinha aqui, gente Eu não acho essa palheta boa, sabe? Por mais que você coloque todos os produtos Fica aqui horas e horas O produto não vem Não sei porquê Mas a outra palheta de iluminador Ela é fantástica E essa palhetinha aqui Esse quarteto Ela não é boa Gente, ó Rula, tá? Da Benefit Eu até ia usar o outro contorno, gente Desta palheta, tá? Eu acabei de De mostrar aí pra vocês, ó Mas como o blush não é pigmentado O contorno também não é legal, tá? Então Eu vou vir aqui Com o rula, tá, gente? Da Benefit E o pincelzinho Diva Aquele pincelzinho, gente Que eu já Gravei um vídeo Aqui no canal Tá? Já tem um vídeo aí Dos pincelzinhos aí Então Quem não viu Vai lá assistir Esse aqui, gente Serve pra blush Ou contorno, tá? Tanto faz Mas eu vou estar usando ele aqui Pessoal Se inscreve aí No canal, gente Se vocês estão gostando aí Dos vídeos Estão gostando aí Do conteúdo Se inscreve aí Tá bom, gente? Não deixa de se inscrever, não Que tem vídeo aí Três vezes na semana, gente Vou botar aqui no nariz, ó Pra dar uma afinada, tá? Tá vendo, gente? Ele é super pigmentado Esse rula Tá vendo aqui o blush? Não veio tanto assim Gente, eu já vim com aquele Produtinho de sobrancelha Tá, gente? Esse aqui, ó My Brown Pencil Tá Na cor número 2 Que é o meu E agora, gente Eu vim com este Produtinho aqui De iluminador, tá? Da Debalve Não sei se vocês conhecem Já usei ele aqui no canal, gente Ó Tá? E vou estar vindo com Um pincelzinho em leque Da Real Technique Tá? Vou estar aplicando ele aqui, ó Olha, gente Olha o brilho Pigmentado Vocês tão vendo, gente? Que o produto ele vem Olha como é que é diferente do Do blush Daquela paleta, gente Alguém tem aquela paletinha, gente? De blush Da Ruby Rose Deixa aí nos comentários Pra mim, gente Escreve aí Ó Tão vendo, gente? Tão vendo, gente? Olha o iluminador Caramba, gente Vou botar aqui um pouquinho também Que eu gosto E aqui, ó Olha, gente Maravilhoso, né? Esse iluminador é tão bom Quanto aquele da Becca Ele 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 pigmenta, sabe, gente? Super Eu vim, ó Com esta paletinha aqui, gente Da Ruby Rose, ó De sombras Eu nunca usei É umas sombras lindas, ó Eu vou estar aplicando ela Deixa eu abrir aqui Pra vocês Poderem estar vendo melhor, ó Tá vendo, gente? Olha as cores Que bonitas Eu vou vim com dois tons de rosa, ó Esse rosinha, gente Tá? E esse aqui também, ó Os dois Tá? Com o pincelzinho da Macrylan Que é o B134 Tá? Esse aqui tá um pouquinho mais escuro, tá, gente? Mas é um rosinha Esta aqui, ó, gente Esta paletinha aqui da Ruby Rose, ó Não sei se vocês já conhecem Aí eu já testaram, tá? Eu vou estar aplicando Ela aqui de sombra Acho que eu tô usando, gente Pela primeira ou segunda vez Eu não me lembro muito Ter usado essa paleta E ela é pequenininha, né? Aí dá em qualquer lugar Você pode levar ela na bolsa Qualquer lugar E ela é leve, tá, gente? Bem levinha Eu vou estar aplicando aqui E eu vou puxar aqui pra fora Quem gosta de rosa, hein, gente? Quem é fã De rosa? Muita gente gosta de rosa, né? Ó, eu vou aplicar Ó, aqui de um lado E do outro Hoje lavei o cabelo Aí tô com o cabelo solto, gente Que ele está secando E aí depois Eu venho com o secador Vai ser rosinha bonito, né, gente? Ah, gente Eu usei o O Fix Plus, tá, gente? Da Da MAC O Coconut, tá? Eu dei uma borrifada aqui, tá? Eu apliquei ele Pra dar uma Intensificada maior no No iluminador Eu gosto mais, né? Eu gosto bastante De De iluminador Olha, gente O que vocês acharam? Agora, gente Eu vou vir com Outro rosa, tá? Este aqui, gente Um pouquinho mais escuro, tá? Eu vou estar passando ele, ó Aqui no cantinho Tá, gente? Eu vou puxar Mais um pouco aqui Pro produto poder estar vindo Fazer uma transição aí De um com o outro Vou botar só no canto, tá, gente? Vou pegar mais aqui O produto E aí, gente? Vocês gostam De make rosa? Deixa aí nos comentários Tem muita gente Que gosta de sombra rosa, né? Ó, gente Mais um pouquinho No cantinho Um pouquinho mais forte Olha, gente Ficou rosa Vocês estão vendo? Um pouquinho mais escuro Aqui, tá, gente? No cantinho Eu vou repetir Embaixo A mesma sombra Tá? Eu vou vir com aquele Pincelzinho Bem fininho, gente Olha Da Mariana Saad Com a Oceana aí Que é o MS9, gente Tá? Eu vou estar vindo aqui, ó Eu vou aplicar aqui A mesma sombra Que eu apliquei em cima Eu vou aplicar embaixo Dos dois lados Eu botei um rosa Em outra rosinha Mais escuro, tá? Qualquer coisa Eu vou vir com a outra Aqui também, ó Vocês estão vendo, gente? Ó A cor é um pouquinho Diferente, ó Vocês estão achando? Estão gostando? Olha, gente Embaixo também, tá? Olha, gente Eu vou vir com Este brilho aqui Rosinha, tá, gente? Aqui, ó Eu tô usando a mesma paleta Gente Só aqui no cantinho, tá? A mesma paleta de sombra Da Ruby Rosa, gente Ó Vou vir aqui no cantinho, tá? Só pra pegar aqui E vou vir com o dedo Pra Depositar mais, tá, gente? Ó Vou vir aqui dos dois lados Olha, gente Brilha, ó Não sei se vocês estão vendo Daí, ó Aí ficam Duas cores com brilho Que aí fica bonito Sabe, gente? Ó E o brilho bem E aí, ó Gente, o que vocês acharam? Com o brilhozinho, ó E aí, pessoal? O que vocês acharam? Eu dei só uma esfumada, tá, gente? Aqui no cantinho Com a sombra Mas eu custei Que a sombra não tava vindo, tá? Não tava pegando Aí eu tive que Burrifar o Fix Plus A mesma paletinha, gente Gente, esta aqui, tá? Eu só usei esta paleta Eu usei esta cor Esta Este brilho E esta cor aqui Só pra esfumar, gente O cantinho, tá? Botei Não botei no olho todo, não Só aqui, tá? Aí, gente, ó Máscara de cílios Da Nina Secrets Aí, tá? Com a Eudora Eu vou tá colocando aqui Eu amo Esta máscara de cílios Gente, tá? Só no cantinho, gente Que eu botei Só pra dar uma esfumadinha Aqui nesse marrom E essa sombrinha aqui, ó Ah, eu vou vir com essa Máscara de cílios aí Que eu gosto pra caramba Ela deixa os meus cílios Muito bonitos Adoro Vou tá aplicando ela aqui E aí, ó Ó o brilhozinho, gente Só aqui também No cantinho, tá? Deixando aqui pra vocês Poderem tá vendo aí Vou pegar mais um pouco Aqui de produto Só pra ver um pouco Mais de máscara Eu até ia passar o Curvex Mas Aí resolvi vir Direto com a máscara, gente Com essa máscara Ela é muito boa Vou passar aqui Da estiladinha aqui Eu adoro Esta máscara de cílios E vocês, gente Também? Vocês gostam dessa máscara Da Nena Secrets? Eu amo, gente Ela é muito Muito boa Vou passar aqui No canto E aqui também, ó Eu vou usar ela bastante Olha, gente Diferença Da máscara de cílios E aí, gente Gostaram do olho? Gostaram dessa sombra? Ficou legal? Eu vou vir, gente Com este produtinho Que tá Da Bruna Tavares É o BT Jelly, tá? É um gloss, gente Mas na cor Vermelha aqui, tá? Ó Eu vou aplicar ele aqui, ó Ele é clarinho Não é muito escuro, não Mas como o olho Já tá com essa sombra rosa Aí eu vou vir com a boca Um pouco mais clara, tá, gente? Não botar nada muito escuro, não E aí Também dá uma hidratada, né? Nos lábios Aí tô precisando Olha, gente Como ele é bonito, ó E aí, gente? Gostaram da make de hoje? Espero que vocês tenham gostado Da make Espero que vocês tenham gostado Aí dessa sombra rosa Com brilho Um pouquinho mais escuro Aqui o rosa Tá bom? Então, gente Até o próximo vídeo Até a próxima make Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma